... aqui em Jardim, por dois anos seguidos eu joguei aqui descendendo as forças do Jardim Esporte Clube e sempre tive presente aqui em Jardim, até porque pela distância de São José Cidóia teve uma história mas a história mesmo que ele faz pra gente, não sei, olha Vivaldo esse homem que é digno, que como o doutor animado disse, Rafael Mota você vai conviver com ele, vai conhecer, ele mais como o Gigi já conheceu, o Alessandro eu me digo, fazer político com gente digna é fácil, e Vivaldo, político que está na história, continua na política porque fez político com dignidade, e lá em Ipibu, a gente faz também, foi o senhor candidato conta a todos, conta a todo mundo lá, graças a Deus que eu compor o meu lado de tipo radicado perdi, mas tive 10 mil votos, teve uma emenda, tirou de São José Ipibu, tirou de São José Ipibu ele deu com todo carinho, tirou porque eu não tinha onde colocar, todo mundo, até a prefeita era adversária que eu não tinha com o que gastar, e Vivaldo com uma lucidez que ele sempre teve, deu a Jardim e deu bem Vivaldo, fica muito obrigado Agora boas propostas Não